E aí, galerinha do Youtube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo E desta vez eu estarei jogando Minecraft, porém não jogando Minecraft normal Eu estarei no mundo BTCraft, que Veno Xtreme e outros Youtubers criaram, beleza? Eu estarei simplesmente mostrando pra vocês, eu sei que Veno já fez diversos vídeos mostrando várias coisas Porém, eu quero simplesmente exaltar a arte de Veno e os outros Youtubers que fizeram, beleza? Aqui cara, logo quando a gente nasce no BTCraft, a gente já vem cercado por pixel artes lindas e gigantes Aqui tem um Charmander, tem um Pikachu, tem um Goom, o Boom, eu acho que é o Fantasminha do Super Mario Tem um Bulbasaur, tem um Tails, o Sonic, tem esse cubo mágico aqui gigante De acordo com as lendas do senhorito Veno Xtreme e do senhor Veno Xtreme Esse Goomba, é tipo assim, essa área não tinha nada Tipo, aparentemente só esses caminhos aqui, ou sei lá, ou nem esses caminhos vai ver E simplesmente, Veno falou, Veno fez essa pixel art do Goomba gigante E aí os outros Youtubers começaram a fazer outras pixel artes Enfim, tem essa estrelinha, tem o Mario Nossa cara, ali muita coisa aqui Tem um Luffy, né cara? O Sonic ali também, acho que eu já falei Tem um Mega Man aqui, até o tiro do Mega Man é perfeito, cara Ele é tiro no Bowser E ali também tem um Batman, cara Aqui tem alguns Youtubers que fizeram o... Tem o cachorrinho do Sonic, do Mega Man ali também Aqui são alguns Youtubers, nossa ali a Picareta Gigante, Paz Gigante Enfim, Machado também Aqui tem alguns Youtubers que fizeram, né galera Esse... que fizeram essas artes, né? Eu não sei a maior parte do nome dos Youtubers Se você quiser, você pode baixar SBTCraft Eu vou deixar o link que o próprio Venom colocou no canal dele na descrição Beleza? Pra vocês baixarem Vou colocar o mesmo link que Venom colocou Naruto, feito por Davi, não sei o que Enfim, tem a nossa cara Tem muita gente... muitos Youtubers fizeram E essa pixel art gigante, meio que em 3D do Venom, né cara? Muito linda Que não é só uma camada, são várias camadas Não em 3D, 3D Mas vocês me... acho que vocês me entenderam Tem muita coisa pra lá também, cara Tem nós... tem um Goku ali, mano Tem um Chelsea Tem aquele cara dos amigos imaginários Tem um Homem-Aranha ali Tem um Homem-Essipso, cara Tem muita gente Outros Youtubers, mais Youtubers que fizeram coisas Nossa, cara E aqui basicamente a perfeição não é só das pixel art não, galera Tem essas casas, tem castelos Tem cidade que a galera faz Que é muito bonito, cara Por exemplo aqui, olha isso daqui, mano Você pensa que esse lag é totalmente natural Mas tipo, olha aqui Olha aqui embaixo como é totalmente desenhado ali Totalmente bem feito Acho que isso daqui a pessoa pode passar... É isso mesmo A pessoa passa aqui por dentro, velho Caraca, mano Nem eu sabia disso aqui Nem eu sabia disso, galera Nem eu Vamos passar, vamos passar, vamos passar Opa Opa, caraca Beleza, vamos ver aqui como que a gente consegue Entrar ali por... Deve ter um lugar, né cara? Provavelmente não por aqui por cima, né? Mas sei lá Olha o cara, tira essa ponta da mão aqui Eu quero saber como que vai pra ali, mano Nossa, cara Tem muita coisa bacana, mano Deixa eu ver esse trilho aqui Ah, ele fica fazendo a volta aqui, né? Interessante Enfim, galera Nossa, tem muita coisa, cara Interessante Tem... Olha a Shin dourada, cara Tem o Zero também Tem essa menina aqui Eu não sei Eu acho que é do... Sakura Card Capitals? Não sei, talvez Nossa, tem um Stam Trooper ali, velho Olha isso, cara Tem um Giovanni ali também Tem um... Olha o símbolo da Nintendo lá em cima Agora que eu tô vendo Olha o tamanho dessa pixel art, mano Dessa fucking pixel art Caraca, o cara planou tudo ali, mano Nossa, velho Que trabalho deve ter dado pra fazer isso Tem... Olha, YouTube 100k de subs Alguém comemorou Nossa, tem até estádio de futebol, velho Olha isso Dragão FC... FCP Tem o símbolo do Flamengo aqui também O escudo, né? Do Flamengo Caraca, tem bastante coisa legal mesmo Tem também, cara Umas casas muito bonitas Eu vou tentar Entrar em outro estádio de futebol Olha o... Um Enderman ali Nossa, olha aquela casa ali, mano Tipo, Tortona Mas de um modo bonito Não, eu acho que essa casa é a casa do Venom, galera Se for... Deixa eu ver aqui Vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês, mano Vou até um dano Entrar na casa do Venom Venom, Venom, Venom Venom, Venom, Venom Beleza Cara, o mais perfeito pra mim dessa casa Vocês vão rir da minha cara Mas tipo assim São essas plantas aqui, ó Essas plantinhas aqui Isso mesmo Isso daqui que tá na minha mão Cara, simplesmente porque Mano, olha isso, cara Essa planta aqui Eu não sei se vocês conseguem Eu não sei se vocês assistem bastante filme americano Mas nos filmes americanos, principalmente de, sei lá De comédia romântica Tem bastante dessas árvores aqui Tipo, não árvores Desses arbustozinhos Tipo, ao redor da casa E é muito bacana isso, cara Como o Venom conseguiu transmitir isso, né Através disso daqui, cara Nossa mansão do Venom Eu acho que é do Venom, tá, galera? Nem tenho certeza Eu acho que é do Venom Vamos ver o que é que tem por aqui Opa, tem aqui Opa, tem um andar aqui por cima Nossa, cara Bastante coisa legal Tem uma crafting table aqui Caraca, mano É muito doente essa casa Olha aqui a varanda, velho Caraca E você tem a visão completa das coisas, mano Que bacana, velho Que bacana Tem mais coisa pra cá, isso É, nada demais Só mais varanda Bom, beleza Vamos lá Cara, aqui tem uma piscina também Deixa eu pular aqui Pra ir mais rápido Tem uma piscina em algum lugar por aqui Ok, aqui eu vou deixar as portas abertas Pego já Aqui, ó Olha essa piscina, cara Olha essa piscina Esse pebolinho aqui, então Vamos lá, né, galera Gente, não tá tendo muita natação Uh Que da hora Tá, velho Que da hora As paredes feitas de diamante E o chão feito desse negocinho Que brilha Que eu não sei o nome Porque eu comecei a jogar Minecraft, galera Faz pouco tempo Beleza Não me crucifiquem Nossa, tem esse castelo aqui Lindamente também Nossa, tem isso daqui, ó Vou quebrar aqui pra adiantar Caraca, velho Olha isso daqui Tipo, é tipo um lago natural, né, mano Que interessante Ah, também tem uma passagem secreta por aqui Acho que o Venham fez num vídeo já isso Tipo Não, essa passagem aqui é pra entrar Tipo Deve ser aqui, né, cara Deve ser aqui Não, não sei qual que é a passagem secreta Mas tem uma passagem secreta sim, galera Pode ser, eu posso ter confundido as casas Mas tem sim a passagem secreta Bom, tem aquele Nossa, cara Olha esse creeper aqui, mano Só cuidado pra ele não explodir Já a pessoa Legal, cara Legal demais Nossa, muito bacana Aquela caveira ali também Nossa, tem Olha, cara Essas casas aqui são fantásticas, galera Eu vou deixar Eu não sei se eu já falei isso Eu vou deixar o link na descrição Se vocês quiserem baixar Beleza E é o mesmo link que Venham deixou, tá, galera Então, tipo assim Venham deixou num vídeo no canal dele antigo Então, eu baixei E esse link tá ativo ainda Você pode baixar Então, eu vou simplesmente copiar o link que Venham colocou no vídeo dele E jogar pra vocês, beleza Caraca, tem bastante coisa legal, mano Tem muita coisa bacana Tem muito lugar que não tem, tipo Nada, assim Tipo, essa parte aqui Mas tem muito lugar Tipo, tem construções também no meio do nada Isso aqui é o Fred? Não sei Não sei Nossa, cara Tem bastante construção mesmo Tem várias casas E diversas outras coisas O que é isso aqui, velho Isso daqui não veio do mundo, não, mano Isso daqui é Alguém que fez Caraca, olha essa construção Aqui a gente já tá no ambiente de neve, né E deserto também Tudo misturado Aquela casa ali Nossa, cara É tudo muito lindo, cara Tudo muito perfeito Olha aquele bichinho ali no oceano, cara Que da hora, velho Nossa, muito legal esse BTCraft Sinceramente Valeu a pena eu ter baixado Caraca, tem mais coisas ali Tem aquela piscina, mano Olha que da hora, velho Olha que casa gigante, cara O Vendor ia adorar aquela varanda ali, galera Varanda de ouro Pra quem não sabe O Vendor, tipo, adora, adora muito ouro Nossa, tem a cara ali do FaceTroll, mano Nossa, tem bastante coisa, galera Basicamente É um mundo inacabável De pixel artes gigantes Mas, bom, galera Olha só, ali tem o Brasil e Portugal A bandeira Mas, bom, galera, é isso aí Esse foi o vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like aí Talvez Não, não Eu ia falar que ia fazer uma série Desse tipo de coisa Mas não vale a pena Já que se vocês curtiram Esse BTCraft Alguma coisa do tipo Vocês vão baixar e tudo mais Beleza? Então é isso aí Muito obrigado a todos vocês que assistiram Deixem um like Me sigam também nas redes sociais, galera Valeu Falou Fui Caraca, agora eu fui parar no meio do nada aqui Tudo bem Ah, aqui é a Fox Eu não tinha visto isso Nossa, cara Perfeito Caraca, mano Olha essa fucking pixel art Do Darth Vader, velho Nossa, ficou muito bonito Isso Quem fez isso? Feito por Rodratuga Valeu, Venom Muito bonito Essa pixel art Obrigado 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 E aí